A gente viu duas demonstrações de que as linguagens regulares são fechadas sob a operação de união. Em uma delas a gente viu como construir dados dois AFDs, construir um novo AFD que vai reconhecer a união. E naquela demonstração a gente viu um algoritmo para construir esse novo AFD. Da mesma forma que a gente viu um algoritmo quando a gente tinha AFNs, e gostaria de construir um AFN para reconhecer a união. Então a ideia dessas duas propriedades, a gente vai ver o uso delas em outras coisas, mas um dos usos principais aí é que às vezes a gente recebe uma linguagem nova, que parece ser bem complicado de criar um AFD, um AFN para ela, mas que ela é composta da união de duas outras mais simples, que você consegue construir AFDs ou AFN para essas duas mais simples. E aí se você consegue construir esses AFDs para as mais simples, você vai conseguir construir para a união, porque a gente viu algoritmos no meio dessas duas demonstrações aí que eu mostrei, tá? Essa linguagem aqui, veja, ela é a união de duas linguagens menores, né? Essa linguagem quer cadeias que terminam em 0,1 ou que tem número par de zeros. Então ela é a união das cadeias que terminam em 0,1 com a linguagem das cadeias que tem um número par de zeros. Ela, em particular, eu já mostrei como construir um AFD para ela, para essa aqui, para a união, né? A partir de dois AFDs para essas duas aí menores, durante a demonstração lá da propriedade, tá? E agora eu vou mostrar então a construção, é o algoritmo que a gente usa para construir um AFN para essa união a partir dos AFN das menores, usando o algoritmo que estava descrito lá na segunda prova, né? Para a demonstração alternativa. Então eu tenho aqui um AFN, que eu vou chamar de N1, né? Que reconhece as cadeias que terminam em 0,1, tá? E ele é um AFN mesmo, né? Porque nem todo estado, por exemplo, aqui o Q3, não tem transições saindo, né? Muito menos pelos dois símbolos. E ele é um AFN, então, que se aproveita bem aí da propriedade de... Olha, adivinha aí quando que os dois últimos símbolos vão vir, né? Para você verificar se eles são os 0 e 1. E esse aqui é um AFD, portanto também um AFN, mas que reconhece a cadeia, a linguagem onde tem um número par de zeros, tá? Então é um segundo AFN aqui. E aí, para construir um AFN para reconhecer a união, a construção que a gente viu é bem simples, né? Eu vou pegar exatamente esse AFN aqui, sem estado inicial mais, né? Vou pegar esse aqui também, sem estado inicial. Vou criar um novo estado inicial aqui, que eu vou chamar de Q0. Ele é o novo estado inicial do nosso AFN, com transição Y, ele vem para cá, com transição Y, ele vem para cá. Uma construção bem simples. Tá, e agora para a gente fixar aquele algoritmo que a gente viu para criar autômatos para reconhecer concatenação de linguagens, vamos usar essa linguagem aqui, tá? Então, ela é formada por cadeias que têm um monte de zeros, seguidos por um monte de uns, mas a quantidade de zeros tem que ser par e a quantidade de uns tem que ser ímpar, né? Então isso aqui é claramente a concatenação da linguagem onde eu tenho cadeias formadas só por zeros, uma quantidade de par de zeros, e uma outra linguagem onde eu só tenho uma quantidade de cadeias formadas por um, né? e uma quantidade ímpar de uns, certo? E aí, bom, para reconhecer a quantidade de par de zeros, nosso AFN é bem simplesinho, né? Dois estados, sendo que o inicial já é aceitação, porque zero é par, né? E aqui a gente tem um AFN para reconhecer uma quantidade ímpar de uns, certo? Para, agora a construção lá que a gente viu, né? Então a gente faz uma cópia desse, do primeiro, do AFN, que vai reconhecer a primeira linguagem, né? Porque concatenação tem uma ordem importante aí. O estado que, os estados que são finais aqui, eles vão deixar de ser finais, né? Mas o estado inicial continua inicial para a nossa construção. Nesse caso aqui, a gente copia também ele, o estado inicial dele deixa de ser inicial. Todos que forem estados finais desse segundo continuam sendo finais. E aí, de onde tinha estado, de todos os estados finais desse primeiro, vai ter que sair, no caso aqui só tinha um, então, por isso que eu só vou construir uma transição essa, para o estado inicial antigo, né? Desse segundo, tá? E é isso, a construção é bem simples, né? E aí, para finalizar, a gente vai ver um exemplo do algoritmo que a gente viu na demonstração da propriedade de fechamento sobre a estrela, né? Então, o exercício aqui está pedindo que considere essa linguagem A que mostre que a estrela é regular, né? Então, já que as linguagens regulares são fechadas pela operação estrela, se A for regular, então a estrela é regular, né? A gente já viu esse resultado. Então, mais do que isso, né? A gente viu um algoritmo para criar um autômetro para reconhecer a estrela. Se eu tiver um autômetro para reconhecer A, né? E essa linguagem A aqui, veja, são cadeias que começam com zero e tem um monte de uns ou começam com um e tem um monte de zeros. Zero ou mais uns aqui, no caso, né? E zero ou mais zeros depois. Veja que essa linguagem A, ela é formada pela união de duas outras linguagens também mais simples, né? Então, aqui a gente vai exercitar de novo, né? A operação de união, aquele algoritmo que a gente viu para criar autômetros para reconhecer a união, certo? Então, primeira coisa, eu vou criar um autômetro para reconhecer essa linguagem aqui. Só das cadeias que começam com zero e são seguidas de zero ou mais uns. Então, eu tenho meu estado inicial, né? Eu vou ler um zero e depois eu vou ler zero ou mais uns. Quer dizer que eu posso terminar aqui mesmo, né? Eu vou continuar lendo. Para essa segunda linguagem, o meu autômetro vai ser um pouco parecido, né? Só que a gente vai ler um 1, vai seguir para esse estado que também é final, onde a gente pode ler zero ou mais zeros. Beleza. Então, cada um desses AFNs reconhece essas linguagens menores. Agora, para reconhecer a união, a gente já viu essa construção agora há pouco, a gente vai fazer um novo estado inicial que vai com transição epsilon para eles. Agora, este novo AFN aqui, ele reconhece a linguagem A. Então, a gente acabou de provar que a linguagem A é regular. sem a linguagem A regular, A estrela já é regular, né? Só para exercitar um pouquinho mais, né? A construção de um AFN para A estrela, certo? Então, qual que era aquela construção? Pega o seu AFN para A, o estado que é inicial aqui deixa de ser inicial, os finais continuam. Agora, a gente vai criar um novo estado inicial aqui que vai ser final, certo? Ele agora vai ser inicial. A gente vai com ele, né? Com uma transição AFN para o antigo estado inicial. E de cada estado final que a gente tinha aqui, a gente vai voltar para o antigo estado inicial com transição epsilon, certo? Então, tome muito cuidado para não fazer isso, né? E voltar para o estado novo inicial, para o antigo estado inicial daquela linguagem A, né? Não é nem... Também não toma cuidado para não se confundir e voltar aqui, porque também estaria errado. É para o estado inicial do autômato que reconhecia a linguagem A. Agora sim, este AFN aqui reconhece a estrela, né? Pela construção que a gente viu, certo? Então, см dinner tem relação aqui, né? Então, prima yes. Então, isso aqui é um azul teu. A CIDADE NO BRASIL